Eu queria tanto que você ficasse Fazer o que se ela roubou meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão Me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Consegue me enganando Do que você me dá eu quero sempre mais Por uma hora ou duas noites tanto faz Já leu minha mão, meu olhar, meu futuro Já sabe se manda mensagem ou nem dúvida Me leva pro céu lá de cima, me joga Esse amor cigano é o caminho sem voltar Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tira o meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano, segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano, segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar Aqui no meu olhar Você não entra mais, chega Coração disse chega Mas por que meu Deus colocou numa só tanta beleza? E se eu chego à toa e vou tirando a roupa? Se eu disser que não quero rir que essa piada é boa Coração cigano, cigano, segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, coração cigano, cigano, segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar Aqui no meu olhar morando